Eu sou advogado há 22 anos, sou negociado há 12 anos e de repente eu encontrei essa agência tão bem conceituada que é a de Edson e vi muitas pessoas encontrarem pessoas bacanas, legais, pessoas que realmente querem compromisso sério e isso desperdou a minha atenção. Então assim, eu moro em Campinegrã, na Paraíba e claro, se aparecer uma pessoa bacana, legal, uma pessoa que realmente queira compromisso sério, evidentemente que eu vou querer conhecer e quem sabe a gente não possa ter um futuro legal e assim por diante. Assim, se alguém estiver interessado, é só entrar em contato com a agência do Edson e evidentemente que saberá como manter contato comigo.